e pronto estágio na caixa econômica federal vale a pena é bom a pessoa fazer estágio tanto do ensino médio ensino técnico e o ensino superior vale a pena será que vale a pena encarar esse desafio da seleção do concurso público se dedicar pessoal vou tá contando aqui para vocês aqui hoje valeu eu sou eu fui estagiário da caixa econômica tá fui adolescente aprendiz da caixa econômica então assim eu tenho bastante propriedade para tá falando isso pra vocês aqui tá antes disso curte comenta e compartilha o vídeo aí pessoal ajuda o canal a crescer tá e alcançar mais e mais pessoas que se interessam por esse assunto pessoal comenta um emoji aí bota comenta um ponto alguma coisa da o curtir da o curtir se inscreve no canal também que é muito importante desculpa a iluminação e tá mas o importante é o conteúdo que agrega demais a todos vocês tá bom pessoal vamos lá ó como eu já comentei outro neutro neutro e outros vídeos aí algumas algumas partes assim vale a pena pessoal vale muito a pena para quem para pessoa que vale a pena para pessoa que não tem filho tá que não tem filhos que tipo não mora de aluguel que mora com os pais ainda tá bom que não tem assim compromissos de estar pagando né água luz essas coisas né compromissos altos que você mora com seus pais ainda com você ainda é dependente de 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 outras pessoas ali tem como pessoas está com você ali né te bancando e tal e para pessoas que estão desempregadas também vale muito a pena tá pessoas que não tá nessa situação estão as situações mais difíceis mas tá desempregada vale a pena né você pode estar fazendo ali prestando processo seletivo fazendo a prova e passando né não é mal nenhum você aí conforme com o tempo você vai evoluindo é alcançando outras coisas tá bom pessoal mas assim no meu ver você que tem muitas responsabilidades assim água luz mora de aluguel tem prestações para pagar tem cartões para pagar e tal eu aconselho vocês procurarem outras coisas principalmente de carteira assinada porque porque o estágio na caixa econômica não é carteira assinada pessoal tá só lhe regime de contrato você contrata é até dois anos tá dois anos até dois anos e é entre aspas para perceber o pcd que entrou com pcd em outro estágio ficou dois anos pode prestar também para esse esse estágio aí agora essa seleção ou para ficar por mais dois anos também que não for quem pcd entra na vaga também de que não é entendeu caso aí pode ficar 44 anos né pessoas com necessidade com deficiências pode ficar entendeu então assim pessoal vale para essas pessoas que não tem compromisso de tá pagando nada e nada nada vai ficar só com dinheiro só para vocês mora com seus pais então vale a pena entrar tá para pessoas que tem muita muitas compromissos né como eu citei aqui então eu aconselho é ter uma coisa mais segura de carteira assinada você vai ter seus tempos quando você sair você vai ter seu seguro-desemprego tá bom você vai ter a lcfgts vai ter tudo certinho tá isso aí é muito importante tá principalmente para a nossa situação hoje em dia no país no brasil né então é muito importante ter uma segurança a segurança maior tá independente se a gente no médio ensino técnico ensino superior é importante você ter a sua segurança tá bom pessoal e também agrega né agrega agrega ali conhecimento né agrega experiências no seu currículo é muito bom também pessoal isso aí me ajudou muito estágio hoje eu trabalho em uma área totalmente diferente sou vigilante amo que eu faço pretendo seguir nessas carreiras aí prestando carreiras policiais que é o que eu quero que eu quero tá mas agregou muito em entrevista de emprego e outras empresas você me ajudou muito ser assistente financeiro não é isso assistente financeiro administrativo lá da caixa econômica e fazer serviço de boi fazia vários serviços aí tá administrativo toda a área administrativa eu fazia tanto como adolescente aprendiz como estagiário tá bom pessoal vale a pena aí para essas pessoas aí e não vale a pena preços deve terminar de pessoas aí que eu falei tá bom pessoal ajuda o canal a crescer e curte comenta e compartilha o vídeo tá deixa dúvida aí nos comentários que eu vou estar respondendo e fazendo outros vídeos referentes as suas dúvidas tá bom valeu pessoal e aí